Quando os investidores buscam fundos de previdência privada, eles geralmente estão buscando uma segurança para a sua aposentadoria. E quando a gente fala de segurança, geralmente vem à tona a questão da renda fixa. E as melhores estratégias no que tange a questão de mais certeza em relação à aposentadoria estão geralmente atreladas a estratégias que envolvem fundos de renda fixa de previdência privada. Mas afinal, previdência privada não é longo prazo? Não faria sentido, falando de longo prazo, e se a gente começa muito jovem, ter mais ativos de renda variável? Fundos de previdência privada de renda fixa valem a pena? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Fica até o final para receber então uma análise completa de fundos de previdência privada de renda fixa e que você possa então ao final do vídeo entender se faz sentido ou não faz sentido ter esse tipo de ativo dentro do seu portfólio de investimentos. Mas o que é a previdência privada de renda fixa? A previdência privada pode ser um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de criptoativos ou um fundo de renda fixa. E aí então o fundo de previdência privada de renda fixa, o que esse fundo de investimento vai comprar? Ele vai comprar títulos de renda fixa. Então podem ser desde títulos públicos, até mesmo debêntures, CRIs, CRAS, letras financeiras, títulos bancários, basicamente títulos de renda fixa. Aqueles mesmos títulos que você compra na sua carteira de investimentos que são títulos de renda fixa, os fundos de renda fixa vão também comprar para se expor então a essa classe de ativos e com a rentabilidade desses títulos podem então crescer o patrimônio do fundo. E quais são os benefícios de um fundo de previdência ser do tipo de renda fixa? Basicamente eu destaco dois principais. O primeiro é segurança. Então se você tem a ideia de constituir um plano de previdência privada e portanto tem um caráter mais conservador e não quer se expor a riscos, não quer que o seu futuro digno seja uma possibilidade sem mais certeza, talvez faça sentido então que o fundo de previdência seja no formato de renda fixa. Eu particularmente prefiro que a minha previdência seja um pouco mais conservadora e que eu faça então estratégias mais elaboradas de investimento na carteira de investimentos em geral, aonde eu posso ser mais tático, mais rápido nas minhas decisões. Então eu prefiro que a parte de previdência seja algo mais constante, mais linear em termos de crescimento. Então portanto a primeira vantagem seria justamente isso, ter ativos, ter um portfólio mais estável, mais seguro. Já outra questão, o segundo benefício seria a questão de previsibilidade. Com uma estratégia de renda fixa eu consigo ter mais noção especificamente de quanto vai render, eu consigo basicamente entender que, bom, meu fundo de previdência tem o objetivo de superar a CDI, meu fundo de previdência tem o objetivo de superar o IMAB, que é o Índice de Títulos Públicos Indexados à Inflação. Então eu consigo ter uma estratégia e saber que o meu fundo, os meus títulos, e saber que a minha previdência, o meu fundo de renda fixa, vai buscar então uma rentabilidade que supere aquele benchmark referência na renda fixa. Então segurança e previsibilidade são dois caráteres que os fundos de previdência privada de renda fixa podem então garantir ao investidor. E quanto que rendem então os fundos de previdência privada de renda fixa? Embora mais seguros, eles também podem ser extremamente rentáveis. Um fundo que eu quero trazer aqui para vocês, vejam ele na tela aqui. Bom, nesse fundo, vocês estão vendo que ele é um fundo que existe lá desde antes de 2004, ele tem uma rentabilidade média de aproximadamente 14% ao ano, e comparando com o CDI, ele entrega um resultado de 129%. Vejam que ele é um fundo de renda fixa, mas ele tem uma certa volatilidade. Por quê? Ele é um fundo aqui da Icatu que compra títulos públicos indexados à inflação com vencimento em longo prazo. Ou seja, ele sofre a marcação ao mercado que nem os títulos públicos sofrem. Mas veja como é rentável esse tipo de estratégia, comparado inclusive ao próprio CDI, para o investidor, mesmo no formato de renda fixa em previdência privada. Esse outro fundo da Esparta, também lá em parceria com a Icatu, investe em crédito privado, compra CRIs, compra CRAS, compra debêntures. Desde que ele foi constituído, é um fundo um pouco mais recente, ali no final de 2018, ele entrega uma rentabilidade média de 7,94% ao ano, o que foi equivalente a 101% do CDI. Um fundo de crédito privado, também em renda fixa, que rendou em linha com o CDI nessa janela dos últimos quatro anos. Então ele teve alguns momentos ali que foi o caso da pandemia e depois o caso das americanas, que prejudicou um pouco o retorno, mas o retorno acumulado, pelo menos entregando ali o CDI, já é algo que possa fazer sim, talvez, sentido. Então a gente consegue ter um fundo de renda fixa que seja conservador, que seja rentável e que consiga nos entregar um resultado condizente com aquilo que se propõe. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativando o sininho, toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo aqui no canal da Monsa. Então ativa o sininho, se inscreve, que vai ser um prazer ter você aqui conosco ao longo dessa jornada. Mas Stefano, mas e que cuidados eu devo ter então ao selecionar os fundos de previdência privada de renda fixa? O primeiro, basicamente, é atentar para a taxa de administração. É inadmissível que um fundo que invista em renda fixa, em títulos de renda fixa, que é uma estratégia mais simples do que fundos multimercados e de ações, te cobre mais de, talvez, 1,25% ao ano para fazer a gestão do fundo. Fundos de renda fixa tem que ter uma taxa de administração de 1,25% ou menos, senão eles estão cobrando muito caro para fazer essa gestão e isso, com certeza, vai impactar o resultado que vai ter o fundo especificamente. Dá uma olhada nesse fundo da Caixa de Seguridade, onde tem dois fundos, na realidade, um que cobra uma taxa de 2,5% ao ano e um outro que cobra uma taxa de 2% ao ano. Para vocês terem uma ideia, aqueles dois fundos que eu mostrei para vocês antes, um cobra uma taxa de 0,85% e o outro cobra uma taxa de 1,25%. Ou seja, metade ou menos da metade que esses fundos da Caixa estão cobrando aqui em termos de taxa de administração. Eu peguei também esse outro fundo da Brasil Prev, que vocês estão vendo aqui, com uma taxa de administração de 2%, e é um fundo que tem 4 bilhões de reais dentro dele. Então é um fundo que, basicamente, investe em renda fixa, tem 4 bilhões de reais sendo cobrado em uma taxa de 2% e o resultado, eu vou mostrar para vocês agora. Porque o histórico de performance é importante que você analise também. Então o resultado conta muito, importa muito. Então dá uma olhada no resultado que esse fundo do Banco do Brasil está entregando em termos de retorno. Ele entrega, desde que foi constituído, 352% de retorno acumulado. Se a gente compara com algum título de renda fixa que rendesse IPCA mais 4, ele fica bem atrás. E em relação ao CDI, é quase metade do retorno entregue por um fundo que rendeu 100% do CDI. Ou seja, esse fundo do Brasil Prev é um verdadeiro assalto, é um desserviço para o investidor, devido à alta taxa de administração que é cobrado lá na Brasil Prev. Esse outro fundo da Caixa, que eu também mostrei, dá uma olhada no resultado dele. O fundo da Caixa, esse é um pouco mais recente, ele cobra uma taxa de 2,5% de administração e veja, ele também perde por um título IPCA mais 4 e também perde por CDI. A diferença de retorno não foi tão grande quanto o outro simplesmente pelo fato de tempo, é um fundo bem recente. Se a gente colocasse talvez um tempo tão longo como a gente colocou naquele do Banco do Brasil, que é um fundo mais antigo, a gente perceberia uma diferença de resultado tão gritante quanto. Então, primeiramente, analise as taxas de administração e olhe pelo menos o histórico de resultado desse fundo que você está selecionando para fazer o seu investimento. E aqui, quero mostrar para vocês um comparativo, né? Então, entre os dois fundos, um da Caixa, um do Banco do Brasil e aquele segundo fundo que eu apresentei, da Esparta e Catu, que também é um fundo de renda fixa. Olha a diferença de resultado entre eles. O fundo da Esparta, desde que eles coexistem, entrega 39% de resultado, o CDI foi 37%, o fundo da Caixa 29% e o Brasil Prev 28%. Ou seja, a gente consegue, selecionando bons ativos, ser conservador no nosso resultado e, ao mesmo tempo, superar o CDI, entregar mais resultado do que a gente consegue em algumas instituições, como o Banco do Brasil, Caixa e outros bancos. Então, é importante você analisar a performance, é importante você considerar taxa de administração e é importante você também entender o que investe o seu fundo. Esse é o terceiro ponto. Entender a política de investimentos do fundo, entender quem é a equipe de gestão do fundo. Porque isso vai impactar diretamente na estratégia que vai ser empregada. Porque eu posso, por exemplo, comprar um fundo de renda fixa, que nem aquele primeiro que eu mostrei, até volto aqui a imagem dele, que é um fundo que compra títulos públicos, tudo bem, que ele é renda fixa, mas ele tem volatilidade. Enquanto que um fundo de crédito privado, geralmente só vai ter alguma oscilação quando tiver algum problema de crédito. Então, você entender o que o fundo compra é fundamental, porque você vai entender o que está impactando no resultado dele por trás. Então, é muito natural que quando a gente viu o caso das americanas, e sabendo que o fundo que a gente investe tinha americanas, opa, vai ter uma marcação, vamos ter um problema ali na cota do fundo logo em seguida. Ah, o título público se depreciou, teve uma questão de que as taxas abriram, que nem o momento agora, a gente está com o título público se entregando aí, preciar mais 6,5, mais ou menos. Então, assim, é provável que o fundo se deprecie, porque o fundo já estava comprado nos títulos, então a taxa acaba piorando em termos de resultado, e o resultado do fundo vai, ao mesmo tempo, ser impactado. Então, você entender a política de investimento, você entender quem é a equipe que faz a gestão desse fundo, é fundamental, porque também vai impactar no resultado que você vai ter. Então, se você quer ter a certeza do que você está fazendo, você quer ter certeza que a sua aposentadoria não vai ser uma possibilidade abstrata, e que vai ser, de fato, algo concreto, eventualmente você precisa contar com a vida profissional. E é muito importante que na hora de você iniciar o seu planejamento de aposentadoria, ou até mesmo revisar o seu planejamento de aposentadoria, ou a sua carteira de investimentos, você tenha certeza que você tem uma política de investimento adequada, que você tem um fundo que não te cobre uma taxa de administração visiva, que você tenha uma estratégia rentável. Olha o que a gente fez aqui para o Gustavo, que estava investindo num fundo do Brasil Prev, dois fundos do Brasil Prev e que não tinham resultado nenhum. A gente compôs a carteira de previdência dele através de dois fundos de investimento e o resultado simulado dessa carteira é um resultado de 50,83% nessa janela de tempo aqui, enquanto o CDI teria rendido 45% e os dois fundos da Brasil Prev bem atrás. Se a gente observar a simulação de resultados da carteira do Gustavo, em todas as janelas de tempo, a estratégia que a gente elaborou para ele teria sido mais rentável. Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas isso aqui está embasando basicamente a estratégia que vai nortear talvez o futuro dele. Ele vai render exatamente assim daqui para frente? Claro que não, a gente não sabe o futuro, mas é bem provável, e eu quase boto minha mão no fogo, que vai ser muito melhor do que ele estava fazendo junto ao Brasil Prev, porque a estratégia é mais rentável, porque a gestão é mais eficiente, porque a taxa de administração é menor. Então, se assim como o Gustavo, você quer uma ajuda profissional para a gente analisar a sua carteira de investimentos, para a gente te ajudar a selecionar os melhores fundos de previdência, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar a compor este portfólio de investimentos. Nós somos especialistas e o objetivo é sempre levar o que é melhor para o cliente, sem qualquer viés de comissionamento ou conflitos de interesse. Então, quer saber como que as pessoas com maior poder aquisitivo e maior patrimônio investem? Acesse o nosso site e fale com o especialista do nosso time. Bom, do nosso vídeo era isso, espero ter esclarecido que sim, previdência de renda fixa pode ser rentável, pode ser seguro, pode ser previsível, e principalmente, que cuidados você deveria ter ao selecionar uma previdência. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, e qualquer crítica, comentário, sugestão, por favor, aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar comigo até o final do vídeo, e até a próxima semana.